Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse vídeo vai falar um pouco sobre o meu cronograma capilar. Antes de começar a falar um pouquinho sobre isso, eu quero deixar claro que eu na verdade não sou nenhuma especialista em cabelo. Tudo que eu sei realmente foi porque eu busquei, foi porque eu testei no meu cabelo, foi porque, enfim, realmente é uma opinião e são dicas de quem está passando e, enfim, tem curiosidade e gosta do assunto. Não sou nenhuma especialista, nem quero me passar por nenhuma especialista. Outra coisa, o vídeo é bem básico, ele não vai ter tabelas, eu não posso enviar para vocês tabelas, não tenho maneira de mostrar tabelas para vocês, mas vou explicar como que eu fiz para achar essas tabelas na internet e, enfim, vou falar um pouco sobre o que eu sei e sobre o meu cronograma. Então é o seguinte, cronograma capilar. A pessoa para fazer cronograma não precisa necessariamente estar com o cabelo danificado. Existem três tabelas de cronogramas capilares disponíveis na internet. É só ir lá no Google e colocar tabela de cronograma capilar. Existem três disponíveis. Uma é para cabelo saudável, que daí tem mais hidratações, né? No caso são três tipos de máscaras e hidratações que você faz. Faz uma hidratação, outra é nutritiva e a outra é reconstrutora. Tem o cronograma capilar, é tipo uma agendinha que você faz, onde você anota os dias e os tipos de máscaras e hidratações que você tem que fazer no cabelo, de acordo com os dias. Então ali você tem com o cronograma, você consegue se organizar melhor para sempre estar fazendo, enfim, o que o teu cabelo precisa, né? Tecnicamente. As mais básicas, assim, são as três tabelas, que é para cabelos saudáveis, onde tem mais hidratação do que qualquer outro tipo de máscara. Aí tem cabelos danificados, né? Que é o segundo, que seria com mais nutritivas, né? Nutritivas e hidratação, né? E para cabelos danificados, que é depois do fragilizado, no caso quando o cabelo é bem danificado, que é, que tem nutritiva e reconstrutora no meio, né? No meio do mês. O cronograma é de um mês. Então tem lá, se você pôr lá na internet tabelas de cronogramas, vai estar lá escrito a primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Ou seja, fecha de mês o cronograma capilar. Agora, geralmente as tabelas da internet, elas fecham com três máscaras por semana. Ou seja, subentende que a pessoa lava o cabelo três vezes por semana. Então, com isso subentendido, o cronograma é baseado nisso, né? Que a pessoa lave o cabelo três vezes por semana. Então, de acordo com esse ponto em comum, eles fazem daí as máscaras e fazem, no caso, a agendinha de acordo, né? Ou se é cabelo saudável, ou fragilizado, ou danificado. Bem, eu coloquei aqui, mais ou menos, o como é, mas é uma agendinha. Se você colocar no Google, na verdade, vai estar melhorzinha. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, três. Então, eles subentendem que a pessoa lave o cabelo três vezes por semana. Cada lavada se faz um procedimento. Ou é hidratação, ou é nutrição, ou é reconstrutora. Ah, Karine, mas não é muito? Na verdade, não. Na verdade, é muito. Você não pode fazer, por exemplo, depende muito do cabelo, né? Você tem que analisar o teu cabelo, ver em qual dessas etapas ele realmente se encaixa. Você não pode, por exemplo, com o cabelo saudável, fazer uma etapa onde tem muita nutrição, muita máscara nutritiva, porque o cabelo vai ficar pesado, grosso, oleoso, porque tá pondo mais coisa do que necessita, porque se ele tá saudável, então só faz hidratação comunzinha, básica, entendeu? Já se o cabelo, isso aconteceu comigo. Eu achei que meu cabelo tava só fragilizado, então eu optei pelo cronograma do fragilizado, onde tem hidratação e nutritiva, daqui a pouco eu vou explicar cada uma delas. Máscara hidratação, máscara nutritiva e só uma reconstrutora por mês. Porque eu achei que meu cabelo tava só fragilizado. E eu vi que não tava adiantando, que meu cabelo ainda tava feinho, ainda tava sem vida, ainda tava seco. E daí eu falei, será que... E daí o que eu fiz? Eu fui pro danificado. Por quê? Por causa da tintura, né? Da tintura vermelha, danifica mesmo. Mas eu realmente não sabia que já se encaixaria num cronograma danificado. Mas na verdade que se encaixou. E quando eu comecei a mudar, faz muito pouco tempo, foi esse mês ainda, faz acho que uns 10 dias que eu mudei pro cronograma danificado, pra cabelos danificados, e eu já vi uma grande diferença. Então assim, não é muito desde que você coloque o teu cabelo no cronograma certo, né? Se ele é normalzinho, você coloca no pré-cabelo saudável. Se ele é um pouquinho fragilizado, você coloca no cronograma de fragilizado. Se ele é danificado, bota no danificado o cronograma. Então assim, não. Não é muito desde que você acerte qual cronograma é o teu cabelo. Como eu lavo duas vezes por semana só, eu não lavo três vezes por semana, eu lavo só duas, eu tive que modificar algumas coisas. Eu tive que fazer uma conta básica ali, ver quantas vezes, né? Quantos por cento ali, quantos dias do mês tinha, no meu caso, a hidratação, a nutritiva e a reconstrutora. E daí eu tive que adaptar pro meu cronograma, já que eu só lavo duas vezes por semana. Então eu dei uma adaptada no meu cronograma. Mas assim, eu tô amando fazer cronograma. Eu acho que mesmo as pessoas que só fazem reflexo ou fazem bem pouca coisa no cabelo, eu acho que vão adorar porque é básico, é um cuidado que você tem. E vamos falar bem a verdade, na verdade uma mascarazinha ali, você passar, esperar uns minutinhos antes do banho e lavar não é uma coisa muito, né, muito trabalhosa de fazer. E faz muito bem pro cabelo. Então assim, eu recomendo o cronograma, independente se tem o cabelo fragilizado, danificado ou se tem o cabelo saudável. O cronograma vai ajudar sempre. Eu tô muito feliz de ter decidido fazer o cronograma. Eu já vi muita coisa boa já, por eu ter decidido o cronograma. Eu já vi o meu cabelo já melhorar bastante. Então como eu tinha dito, eu tinha escolhido a tabela errada, eu tinha escolhido a primeira fragilizada. Então eu vi que meu cabelo tava pesado, tava estranho, não tava bom, sabe? Daí eu pensei comigo, poxa, será que eu preciso da tabela danificada? E foi quando eu decidi mudar e daí deu tudo certo. Meu cabelo melhorou muito. Vou explicar mais ou menos pra vocês o que tem nessas tabelas. Essas tabelas, foi o que eu falei, geralmente são três tipos de máscaras que você coloca. Uma é hidratação, a outra é nutrição, a outra é reconstrutora. Também tem a humectação. No danificado, geralmente a nutrição vem com a humectação antes. Humectação você pode fazer com qualquer tipo de óleo. O óleo de coco, não, não qualquer tipo de óleo. O óleo de coco geralmente é mais feita com óleo de coco ou com óleo de oliva. Tem produtos também especiais pra humectação que é feito com base nesses óleos. Por exemplo, Lola tem uma humectação deles que é com óleo de oliva, que eu tô louca pra provar. Mas atualmente eu só tô fazendo humectação com óleo de coco. O que que é basicamente a hidratação, a nutrição e a reconstrutora? A hidratação é quando o cabelo precisa de... é como se o teu cabelo precisasse beber alguma coisa. A nutrição é quando ele precisa comer e a reconstrução é quando ele precisa de uma repaginada geral, entendeu? Ela é mais forte. Então, a hidratação sempre é bom estar dando de beber. Sempre é bom manter o cabelo hidratado. Por isso que na tabela de cabelos saudáveis tem muita hidratação. Porque é só manter o cabelo bem hidratado, né? Bem com o líquido que ele precisa. Então, geralmente nas hidratações são as máscaras com vitaminas, com frutas, ervas, glicerina, extrato de plantas, aloe vera, jaburandi, babosa, Bepantol também é bom pra hidratação, mel, vitamina A, B, C e D, açúcar, maisena, tem um monte de máscaras aí que você pode buscar lá no Google, máscaras que você usa açúcar, máscara que você usa gel, é mel, gel, mel, maisena, leite. E tem próprias máscaras de cabelo mesmo que tem essa base, base de leite, leite de cabra, iogurte, o próprio iogurte natural tem como você fazer máscaras também em casa, água de coco e chocolate, tem máscaras de chocolate, acho que não sei se vocês já viram, eu já vi umas duas aí por aí no mercado, que são máscaras com base aí que tem chocolate, água de coco, leite, todo esse tipo que eu falei, todo esse grupo que eu falei, são, gente, acho que o meu correio chegou, são pra hidratação, eu vou parar aqui na hidratação e logo eu explico pra vocês no nutrição que eu vou atender a porta, beijo. Então, gente, era o correio mesmo e chegou uma máscara pra mim que inclusive vai estar no vídeo de compras que eu vou fazer pra vocês explicando direitinho. Bem, eu tava explicando, eu tinha acabado de explicar sobre a hidratação, né? Tô meio torto, com a impressão. Enfim, tinha acabado de explicar sobre as máscaras de hidratação, a parte de hidratação. Então, toda essa lista que eu acabei de falar, geralmente são produtos pra hidratação, pra, no caso, fazer máscaras de hidratação, tá? Ai, cansei. Subi escada super correndo. Então, vamos lá. Nutrição. Nutrição, geralmente, é quando você precisa nutrir o cabelo, quando ele precisa de comida, digamos assim. Digamos assim. Então, nutrição, geralmente, tá as coisinhas um pouco mais pesadas. Tipo, óleo. Então, todos os cremes baseados em óleo, óleo grande, assim, tipo óleo pesado. Manteiga, cera pra cabelo, ceras vegetais, né? Óleo de oliva, óleo de coco, amêndoas doce, argã, cupoassu, manteiga de carité, manga, abacate, ceramidas, geleia real, semidilino, germe de trigo. Então, todas essas listas que eu acabei de falar, geralmente, são cremes com essas bases, são cremes nutritivos, pra nutrição. E as ampolas, né, gente? Então, toda essa lista também que eu falei, que são ampolinhas, assim, ampolinhas de tudo isso que eu falei, né? Ceramida, geleia real, germe de trigo, enfim, amêndoas, argã, cupoassu, tudo isso são ampolinhas de nutrição. Então, às vezes, você quer fazer uma máscara, quer pôr uma ampolinha, você tem que pôr a ampolinha certa, né? Ampolinha, no caso da máscara que você tá fazendo. Se você tá fazendo uma máscara de hidratação, você põe a ampolinha da máscara de hidratação, que é aqueles que eu falei, né? Que é a glicerina, extrato de planta, que é a aloe vera, jaburandiba, bosa, etc., bipantol, mel, leite, iogurte, água de coco, tudo isso são ampolinhas de hidratação. Então, se você vai fazer um procedimento pra hidratação, você põe as ampolinhas de hidratação. Se você vai fazer um procedimento nutritivo, você pode usar um creme base e botar a ampolinha de nutrição, né? Que são essas que depois eu falei, de manteiga, são mais pesadas, né? Cupoassu e tal, geleia real, é nutrição. Então, é isso, esses ingredientes que eu falei cabem nesses procedimentos. Já a reconstrução, que é a reconstrutora que tem, eu não sei se na, é, no de cabelo, até no de cabelo saudáveis tem uma reconstrutora por mês. Na fragilizados tem também uma reconstrutora por mês, e daí tem mais nutritiva, né, durante o mês. E na danificados tem duas reconstrutoras por mês, se eu não me engano, duas ou três, é, duas ou três reconstrutoras por mês, porque o cabelo tá mais danificado. A reconstrutora, a máscara reconstrutora geralmente vai queratina, aminoácidos, proteína, é, creatina, já falei? Já. Arginina, cisteína, gelatina sem sabor, aqueles pozinhos, você também pode fazer máscara reconstrutora com aquilo. Elastina, proteína hidrolisada de soja, proteína de trigo, colágeno, glicopan, pet gold, esse aí eu não recomendo muito. Esse é um, é um suplemento, é, pra animais, pra cachorro, se eu não me engano, esse glicopan, pet gold. Eu sou meio receosa em fazer essas coisas muito diferentes, então eu não faço. É, e qualquer massa que tenha, qualquer creme, né, base, no caso, máscaras, potes, né, que tenham sistemas de repositores de massa. Então, geralmente, você compra lá o potinho, tá lá, reposição de massa capilar. Pum, é reconstrutora essa máscara. E, então, é assim. Então, o meu cabelo, depois, né, que eu expliquei, depois que eu tinha colocado no fragilizados e eu notei que não tava dando certo, eu coloquei no danificados. Porém, eu tive que fazer a mudança, porque eu só lavo duas vezes por semana. Então, no meu cabelo ficou o seguinte, na primeira semana eu faço uma equitação com nutrição. A uma equitação antes eu faço com óleo de coco, então eu passo o óleo de coco, fica umas 3, 4 horas. Às vezes eu posso dormir de um dia pro outro, você também pode fazer isso, dormo de um dia pro outro com óleo de coco no cabelo. No outro dia eu faço a nutrição. A nutrição eu faço, como eu faço o low pool, então eu faço com produtos low pool, né, que não tem parabenos e tal. Eu tenho vários vídeos falando sobre o low pool. E eu já tô fazendo o low pool, depois eu vou explicar pra vocês que eu tinha dito que eu não ia fazer ainda, porque eu tinha outros produtos não liberados, mas eu decidi fazer, porque eu tenho pressa em fazer, porque o meu cabelo fica bem. Então, eu decidi fazer. Então, você faz essa uma equitação, eu faço essa uma equitação durante a noite com óleo de coco, e no outro dia eu faço a nutritiva. Se você faz low pool, você tem que ver as máscaras que são liberadas, né, pra low pool. Se você não faz, você pode ver as máscaras pra nutrição com essa lista que eu acabei de falar agora há pouco. Se quiser colocar ampolinha, só não exagera na ampolinha, gente. Geralmente, a ampolinha é pra máscaras base. As máscaras de hidratantes da Canekon, que são uns potões enormes, assim, são muito boas, só que são base. Então, se você quer pôr ampolinha, geralmente você usa uma máscara base. Então, compra esses potões e daí só vai colocando as ampolinhas. Por exemplo, na nutrição, você põe a ampolinha de nutrição, mexe e passa. Deixa 30 minutos, lava. Hidratação, pega a mesma máscara base, põe a ampolinha de hidratação, né, hidratação, mexe, 30 minutos, pá. Reconstrução, a mesma máscara base, ampolinha de reconstrução. Eu geralmente não recomendo colocar ampolinha em creme que é forte, em creme que é bom, porque o excesso também de produtos, no caso, se você pega um creme bom de nutrição e você coloca três ampolas, duas ampolas, né, que tem gente que é assim, que quer botar um monte, quer saber que tá bem nutritivo, acaba dando um efeito contrário, porque é muita coisa. E o nosso cabelo, ele tem um limite pra ele pegar os benefícios daquilo que você tá colocando. Se eu não me engano, são três ou quatro produtos, no máximo. Se você coloca excesso, quatro, cinco, muita ampola e mistura, já fica muito pesado e daí justamente vai ter o efeito contrário. Então, assim, se você vai usar ampolinhas, você pode pegar uma máscara base e usar as ampolinhas da máscara base. Foi o que eu falei, as máscaras base são as mais simplesinhas, as mais comuns, que é a máscara... Essa canecon agora só que vem na minha cabeça pra falar, essas canechon, né, que se fala, não sei como é que se fala o nome da... Mas é canechon. É um spotão, assim, a marca se chama canechon, com K. E essas máscaras são enormes, são super baratinhas e são base. E você pode criar base pra tudo que é tipo de máscara. Pode pôr máscara de nutrição, hidratação e reconstrução, basta você colocar as ampolinhas daí, indicada pra cada procedimento. Já os produtos mais, né, tipo Lola, por exemplo, ou sei lá, os produtos mais, assim, completos, Alphaparf, né, que tem uma máscara nutritiva muito boa da Alphaparf, já são mais completos, não tem a necessidade de ampolinha. Então, pode maneirar nas ampolinhas nesse caso. Então, é isso, gente. Então, a minha ficou na primeira semana, uma equitação com nutrição, aí faço uma reconstrução, aí na segunda semana, hidratação e nutrição, na terceira, hidratação mais uma equitação e nutrição, na quarta, hidratação e reconstrução. Então, a minha ficou assim. Desculpa, vai estar meio, meio, tudo meio rabiscado, mas é mais ou menos isso. Se você quer dar uma olhada nos cronogramas, eu insisto que você vai no Google, busca lá, modelos de cronograma capilar. Você vai achar um monte. E assim, gente, eu super ultra recomendo. Acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz pro meu cabelo. Eu senti uma diferença incrível. Agora que eu tô mudando, que eu consegui achar o cronograma certo também, que eu vi que o meu cabelo, na verdade, tava danificado e não fragilizado, eu realmente consegui, realmente, ver que ele tá bem melhor, que ele tá se portando cada dia melhor. E principalmente agora que eu tô fazendo o low pull. E é isso, gente. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Foi o que eu falei. Não é um vídeo, assim, com muita informação. É só uma introdução mesmo no cronograma capilar. E é o que eu tô fazendo atualmente com relação ao cronograma capilar com o meu cabelo. Não é uma coisa, assim, né, muito específica. Não é uma aula de cronograma capilar. Mas, enfim, conforme também eu vá descobrindo, eu vá vendo os efeitos, eu vá sabendo mais, mostrando produtos. Ou mostrar, vai ter vídeos onde vai ter... Eu vou estar falando só sobre máscara de hidratação. Vai ter vídeos onde só sobre máscara de nutrição e vídeos só de máscara de reconstrução. Então, vai ter vários vídeos sobre isso. Quem não me segue, por favor, é só botar lá no... Seguir lá nos inscritos. E se você gosta desse tema, é só me seguir e continuar vendo os vídeos, que vão ter várias coisas sobre isso. E desculpa interromper, né, que o Correio sempre vem num horário bem bizarro aqui em casa, sabe? E é isso, gente. Falei tudo? Falei. E é isso, obrigada por assistir. Não esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.